Olha só, tá quietinha, tá viva, tá? A Thalia abocanhou o pezinho do sapo Eu acho que é venenosa, eu não conheço essa cobra aí Eu vou tirar uma foto e jogar no grupo dos biólogos aí pra ver se identifica Pra mim é venenosa O sapo vai tentar dar sumir, olha Boa Faz alguma coisa aí pra validar minha filmagem aqui Senão vão achar que eu tô filmando uma cobrinha morta Cadê? Aí É que eu tenho que olhar na câmera do celular e tenho que olhar ali também, né? Se esse bicho não vim pro meu pé aqui O cachorro que tava me seguindo na trilha passou direto Que barato, cara Deixa eu ver se eu consigo me aproximar sem estragar a cena Não sei que cobra... não, volta O cachorro passou pra lá, ele conhece, sabe que é encrenca Olha só Que cobra que é essa? Os desenhos dela tão apagados, então, quer dizer, não dá pra ver direito Esse sapo boi se lascou, hein? Olha A cobra Bonito o desenho dela Tadinho do sapo Não posso te ajudar, não posso intervir, meu amigo Não vou poder te ajudar nessa, não Que cobra que é, não me pergunte Coisa boa, não é? Pode ser uma cobra sem veneno? Pode Vou pagar pra ver? Não É estranho porque o veneno já deveria ter sido Já deveria ter surtido efeito, né? O sapinho já deveria estar duro já, uai Será que ela tem veneno? Será que não tem? Vou pagar pra ver? Não Vou filmar